Música Oi gente, e aí pessoal? Mais uma agenda do blog, vamos lá! Bom pessoal, está em cartaz lá no CCBB a maior exposição já feita aqui no país sobre a Índia. São 350 peças, entre fotografias, pinturas, máscaras, então está bem legal. A exposição está dividida em três blocos temáticos, o cotidiano, o sagrado e a formação da Índia moderna. São peças que datam de 200 a.C. até 2011. E a mostra fica em cartaz até o dia 29 de julho, ainda tem muito tempo para visitar, e a visitação é sempre das 9 da manhã às 9 da noite. E a entrada é franca, é o mais legal. Parece também. Não, parece assim. Eu falo os dois, eu falo os dois. Não. Sexta tem a apresentação da banda norueguesa Big Bang, vai ser lá na Acadêmicos da Asa Norte, que fica no setor de clubes norte, ao lado do Minas Brasília. A abertura da festa fica por conta da banda brasileira em sapatos bicolores e tem DJ a noite inteira. O show começa a partir das 10 da noite. Os ingressos custam 20 reais e podem ser comprados lá no Balaia Café, e na Cone, que fica na 209 Sul e na 109 Norte. E para quem quer teatro, a peça Isso É O Que Ela Pensa, está em cartaz lá no CCBB e fica até o dia 10 de junho. O espetáculo conta a história de uma mulher que chegou à encruzilhada de sua vida. Tem apresentações sexta e sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite. E os ingressos custam 6 reais inteira, 3 da meia. Número 2, está com o número 2. Essas foram nossas dicas dessa semana. É, aproveita e tem fim de semana, ok? Te divirtamos. Tchau, tchau. Tchau. Ei, moço. Oi, moço.